Música Fábio não deixa o F.C.F. Fábio é tudo! Fábio! Fábio é tudo carregado Fábio é tudo o bag aqui Vamos fazer Vai bater a pivô Ahô, champanhe Derrubou a barreira Baixa em cima Olha aí, separeou tudo Fiz ficar um gaiinho separeado Não dá uma moitinha aqui Mas que Precidiu da vareta Perdoar ela Olha Não quero nada Aqui ó Está erregado E aí vai passar nele Vamos ver o que vai sobrar E contando rápido Esperar a barreira aqui que vai sobrar desse pé de café Olha aí Olha aí ó Aqui é pé de café carregado Sobrou Brincadeira Brincadeira Eu não desbroto café não Tem mais essa Aí ó Tão de café que deu nas brotas Olha só Só na brota não tem 10 litros Entendeu? Olha Tudo é brota Olha Olha Vai não botar café É café sem lá E não dá café a caralho